O presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, informou que a reunião para eleger o presidente ou vice-presidente da CPI da pandemia pode ser ou na quinta-feira, 22 de abril, ou na terça-feira, 27 de abril. Podemos, eventualmente, instalá-la na quinta-feira ou na terça-feira da semana que vem. São dois dias possíveis de ser instalada a Comissão Parlamentar de Inquérito. Estamos identificando o procedimento dessa instalação, dessa eleição, mais ou menos assemelhado ao que foi na eleição para a presidência do Senado, com urna para a votação, que é uma votação secreta e individual, que essa votação aconteça no ambiente da própria comissão, numa das salas do Senado Federal, no corredor das comissões, para que não tenha que ingressar na sala aqueles senadores que não desejarem, e também uma urna externa ao Senado, na chapelaria ou na garagem, para que o senador, membro da comissão, possa exercer o seu direito de voto a presidente e a vice-presidente. A CPI da pandemia vai ter 11 senadores titulares e 7 suplentes. O Bloco Unidos pelo Brasil, que reúne MDB, PP e republicanos, terá 3 titulares. Os senadores Eduardo Braga, do MDB, Renan Calheiros, também do MDB, e Ciro Nogueira, do PP. Os suplentes serão Jader Barbalho, do MDB, e Luiz Carlos Reis, do PP. No Bloco Podemos, PSDB e PSL, serão dois titulares, Eduardo Girão, do Podemos, e Tasso Gereissat, do PSDB. O suplente será Marcos Duval, do Podemos. O PSDB terá dois titulares, Omar Aziz e Otto Alencar, e um suplente, Ângelo Coronel. No Bloco Vanguarda, os titulares serão dois, Marcos Rogério, do Democratas, e Jorginho Melo, do PL. O suplente, Zequinha Marinho, do PSC. No Bloco da Resistência Democrática, que reúne o PT e o PROS, o titular será Humberto Costa, e o suplente, Rogério Carvalho, ambos do PT. E no Bloco Senado Independente, formado por PDT, Cidadania, Rede e PSB, o titular será Randolfe Rodrigues, da Rede, e o suplente, Alessandro Vieira, do Cidadania.